Doing the things that I never would know Treat me like what's this Don't get A liga de favores, então vem no pega-pega Uma liga de favores, então vem no pega-pega Você pegando o brinco, eu pego, eu pego na tua boneca Você é imparável, imarcável, ele é de morro E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí